A gente tá normal, numa night, vão chegar sertanejos, vão chegar na gente de maneira antiga, machista e agressiva, a gente tem que dar tocos sertanejos neles. Que respostas daríamos? A gente tá aqui... Gente, cê viu, cara? Eu tô louca, tô tipo... Olha aí! É... E aí? Cara, eu acho que sua bunda tá pra frente. Não tinha reparado. E aí, adubou a horta que o Chuchu acabou de chegar. Bom, na verdade, eu queria ver tua berinjela, mas só encontrei um picles. Por que você deixou logo ele pra mim? Chegou! Opa! Eu te vi! Eu já dei mole pra ele, eu tô rindo dele já, cara! É, cê tava rindo pra mim, eu vim aqui trocar essa ideia. Escuta, será que eu posso pastar no teu capim? Vai pastar no capim da sua mãe, aquela vaca. Aê! Maravilhosa! Tá com assadura, filhão? Tá improdutiva? Que eu queria fazer um assentamento sem terra aí. Você... É... Sim, cê pode adubar nessa terra, só que a gente não aduba com bosta. Tá com caixa de rumba? É... Minha segurança! Será que eu posso cavar um poço artesieiro nesse terreno aí, não? Bom, acho que o maior buraco que cê vai encontrar aqui é pra ter poço é teu cu. Esse é teu, esse é teu, ó. Ai, meu Deus! Palavagem nítica! Beleza? Tudo bem? Não! Não? Você... Tá preparada pros melhores oito segundos da sua vida? É só esse tempo que dura a sua ereção? Aham! 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 Eu não consigo! Aham! 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 Foi sim, então? Sim! Não? Não entendi. É... Escuta! Vi as gata aí! Tranquilidade total! Você pode falar com ela, eu sou... Segurança dela aqui! Ah, tá bacana! Você gosta de... Você gosta de viola? Pra você fazer um dedilhado gostoso! Cara, eu... Ficou curiosa com o dedilhado! Cara, até fiquei! Ficou curiosa, claramente! Mas... Hã? Eu só toco órgão americano, meu filho! Essa merda aqui é cachumbo, isso aqui passa pra frente, você nitidamente tá com HPV! Filho do babuco! Ai, meu Deus, eu tô com o sertanejo, vai pra cá! Já começou um pouco a atrapalhar. E deu um boom, né? Eu te conheci na época que eu tava na MTV, a gente não pode falar isso... 2011! 2011! Não pode falar MTV! Quando eu tinha o cabelo... Preto! É... Agora é a Record, hein? Sacanagem! Mas... Mas de lá pra cá eu senti que deu um salto muito grande. Quando você sentiu que foi esse marco onde você começou a bombar mais ainda? Foi quando eu pitei o cabelo de rosa! E foi a Mariana Rui Barbosa pontua de ruiva e também deu uma despontada, hein? Como é que a vida... É... Mas foi alguma coisa específica, alguma coisa específica que aconteceu, ou não? Foi quando eu dei uma tombada na Sociedade Hipócrita. Eita! São críticas! O que quer dizer tombada na Sociedade Hipócrita? Só pra gente poder... Isso quer dizer quando você pega um salto alto e pisa na opinião de pessoas preconceituosas. Que é o que eu farei com Danilo Gentili. Agora, Conká... Conká é Conká. É. Então é Karol Conká. Agora mesmo você colocando que Karol Conká é Conká, as pessoas continuam escrevendo errado o seu nome? Sim, escrevem muito errado esses dias escreveram Karol todo com C e ainda escreveram Karol Lan K. Não sei o que que aconteceu com essa pessoa. É, por que que você não põe então pra ficar mais claro? Porque você não pôs o Karol com C e o Conká? Conká pra mostrar que Karol era com C e o Conká era com K, mas não o C inicial. Karol! Karol! Exatamente pra não ter esse tipo de reação. E Karol, aqui a gente tem um quadro que você chama Meu Programa Minhas Regras, mas como eu sei que você é uma mulher que dita suas regras, e exclusivamente hoje nós vamos chamar o quadro de Meu Programa Nossas Regras... Karol, eu quero que a gente responda agora... Sem deixar do que é uma coisa que a gente fazia... Adoro isso, ventriloca, eu sou essa. O que você precisa fazer? Tra-ternozido, Lena. Eu senti Lena. Tra-ternozido, Lena. O que é? Não, eu senti Lena, tenho que se sentir poderosa. Sim, você tem que se sentir poderosa. E pra isso você faz o quê? O quê? Pra isso você faz o quê? Eu escolho um rarceiro que faça lalá direita... Um rarceiro? Lá. Um rarceiro. Você tá nanorando? Eu tô nanorando. Você tá nanorando? Eu tô. Às vezes eu tô, às vezes eu não tô defendida... Chama-se putaria isso. Então você vai se chamar nanorouro. É muito diferente. Agora, apenas com perguntas e respostas, começam com K ou C. Carol, como que Carol cria com criatividade... Quantas canções crio com qualidade... Carisma, carinho, compaixão... Compreende? Com certeza. Carol, agora você pode escolher uma regra pra gente continuar a nossa entrevista. É... Eu escolho... Encontrar com a Fernandona. Fernandona é... Pra quem não sabe, eu encontrei a Carol uma vez, ela sabe fazer perfeitamente a Fernandona. Pera, eu quero fazer também. Não vamos fazer Fernandona. Deixa eu ver se tem coisas. Eu vou... Carol, como é que começou o teu job? Você vai fazer o quê agora? É turnê? Fala! É o quê? Vai fazer agora turnê ou não? Como é que funciona? Eu vou fazer uma turnê assim que eu lançar um disco. Qual disco eu vou fazer agora? Qual disco? É próprio? O nome do meu disco é Ambulante. É o quê? É Ambulante. Ambulante? É a composição sua ou não? Lógico! Caraca! Caralho! Obrigada. Essa foi Carol e também João Dó. E você apresenta agora uma nova temporada do programa Super Bonita. Você acha que dá pra ser uma mulher empoderada que fala das suas regras e ao mesmo tempo, como é que você faz pra conciliar isso com um programa que fala sobre dicas de beleza, sobre cremes, tratamentos? Você vê uma dificuldade em conciliar essas duas coisas? Não, porque eu acho que uma mulher super bonita, antes de produtos de beleza e qualquer coisa, tem que ser o lance comportamental, o que ela tem dentro de si, se ela se sente bem ou não. E no programa a gente fala muito disso, do lance comportamental, pra depois sair pra fora. Então não adianta eu estar montada, toda linda, se aqui dentro eu não tenho uma mensagem pra passar. É. Inclusive essa palavra agora, empoderamento, é uma palavra que tá muito na moda. As pessoas usam pra qualquer coisa. É, tá chato. Eu até pedi um empoderamento aqui na minha água. Não, essa caneca é empoderada. Ela tá maravilhosa. Mas o que que você acha que de fato é esse termo, né? Qual é o signo dele de empoderamento? O que que você... Eu acho que empoderamento é quando você dá poder a uma pessoa. No caso, eu sou uma pessoa poderosa, não empoderada. A louca. Quem me ensinou isso foi a Glória Maria. Que também é muito poderosa e poderosa. Eu comecei com ela e me ensinou isso, é verdade. Então assim, hoje em dia, as pessoas nem sabem o que quer dizer empoderamento e já é empoderada. Ah, essa caneca é empoderada, esse microfone é empoderado. Tudo é empoderado. É. E não é bem por aí, acaba sendo chato. Eu mesma nunca falei essa palavra em nenhuma canção minha. Nunca usei essa palavra nas minhas entrevistas, mas as pessoas jogam essa palavra pra cima de mim. Desculpa. Ah, meu Deus do céu. Você devia fazer rap. Falou comigo ou não? Não. Você fez a música Lala, que é uma das primeiras músicas no Brasil a falar de sexo oral feminino. Você sofreu censura quando você fez essa música? Ah, então, assim, algumas pessoas se sentiram ofendidas com a música, denunciaram no YouTube e ela foi censurada. Ah, é muito doida, né? Porque é só não acessar a música, porque... É, só não acessar, mas é que acho que as pessoas se sentem incomodadas. Aí que a gente vê o quanto o prazer da mulher é um tabu ainda, não pode falar disso. Só que eu acho que... A gente vê no funk falando sobre tudo. Sim, em terra de... Em terra de... Meu pau te ama, a boca faz Lala, né? Então... Isso aí é Shakespeare. Isso aí é Drummond. E de onde que surgiu essa expressão Lala? É pra você avisar, é lá, querida, é lá... Lá... Lá, lá vem de lambida lá. Você acha que tem muito cara que tá mandando mal? Eu acho que 10 minutos é pouco... Língua áspera, barba ralando, ralador... Solta dente... Solta dente... A língua parece uma hélice de liquidificador... E um que não quer tão, não faz só um... Não! O pior é quando faz isso! É... Ou quando... Isso! É... Esperança do cara que faz... Epa! Cheguei, galera! Vamos conversar hoje aqui! Eu acho que, na verdade, explicar não é o suficiente. A gente vai ter que desenhar. Vamos ajudar o pessoal de casa a fazer um Lala perfeito. Desenhando é o quadro... Agora! Vem pra cá! Ah, tá, tá, eu tenho uma dúvida. Você mandou uma cartinha pra gente? Eu não recebi, não. A gente vai explicar pra você de casa que mandou, você imagina que mandou a tua cartinha pra gente, como é que faz um Lala. Aqui a gente tem a vagina feminina. A minha, realmente, tá um pouco debilitada já. E o que eu faço também? A gente pode fazer. Eu vou fazer... Eu vou colocar aqui pelos, porque... Até um franjão... Um franjão bacana. A tua já é mais... Não, essa aqui, lógico, já tá... Já é... Já é a boca que usa, já é um... Ela tem os pelos afros. Maravilhoso. A minha tem um franjão liso. Porque tem isso, a diversidade dos pelos cubianos, gente. A gente tem que respeitar. Aqui, às vezes... Eu vou pôr o quê? Bolinhas áridas... Aqui tem a bolinha... Erosão do tempo. Erosão do tempo. O pelo encravou. O que é isso? A pelo lá dentro? Erosão do tempo. Erosão. O vento bateu tanto... Que já não... Aqui eu vou pôr uma aberturinha... Super tranquila. É uma aberturinha. Que eu chamo de zona de entrada. Livre passagem. Livre... Passagem. Entre sem bater. Vamos chamar de entre sem bater. Entre sem bater. Como é que você acha que é o melhor? Aqui a gente tem a retaguarda. Aqui tem a zona do agrião. Aqui já tem o furico, né? É. O meu você percebeu que já tá um pouco mais... Tem mulheres que gostam de ser estimuladas no furico... Pra... Aqui sai um líquido. É tipo um gel. É um gel que sai daqui quando a mulher tá com tesão, gente. Sai um gelzinho daqui. Não tenha nojo. Que você pode passar no teu cabelo também. E fica super bacana esse trabalho. Esse solzinho aqui... É o furico. Então o que que acontece? Você de casa... Não tô entendendo como é que eu... É muito simples. Eu começo por aqui. Eu começo pela zona do agrião. E aí eu tenho aqui... Vou fazer um desenho de um pequeno dedão. E eu vou... Aí eu caminho pela floresta. Eu vou... Você trabalha aqui... Que zona aqui é primeiro? Essa zona aqui... Essa... Eu gosto de ser estimulada nessa zona chamada cli-cli. Eu chamo a minha... De jorgete. Aplausos. 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 Então... Você tá aqui. Aplausos. Aplausos. Eu tenho aqui uma estimulação de jorgete. Aplausos. Aí... Você vê uma pessoa que tá assim fazer... Florir. 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 Renascer. Renascer da terra. Aplausos. Você estimula aqui. E quando é que você acha que passa? Você faz esse acloplamento de genes. Dedal. É. Quando que ele entra... Quando aqui... Já soltou o quê? O gel. Já soltou. O gel. Que pode ser chamado de gozo. Opa! Gozo. Ou levincapilar. Levincapilar. Aí o dedo pode entrar... Porque se não tiver o gozo ou levincapilar aqui... O dedo entra e causa o quê? Atrito. Atrito. Ou até... Ardor urinário. Isso. E é muito importante esse dedo estar o quê? Limpo! Mas ninguém na hora do ralho fala vai lembrar que Zeiser lava o dedo. É. E cutilado. Cutilado. Amor. E aí? E depois disso aqui... Vamos colocar um tempo aqui pra galera... Vamos colocar 30 minutos. 30 minutos? É porque 10 minutos é desfeita. É. 30 minutos... 20 minutos é caramba. Acho que amanhã ele me liga. 20 minutos é opa. É. E 30 minutos é... Tá indo. É. 30 minutos é... Vou te retribuir. Vou te retribuir, boba. Vou te retribuir. Eu vou te retribuir. Então são 30 minutos da retribuição. Então vocês acabaram de fazer com o Karol Conká um maravilhoso Lala. Vem pra cá, Karol Conká! Quais são as vantagens de você ser casada com o seu empresário? Você incluir ele na sua agenda? Você saber que a sua vida é muito atribulada e você pode chegar em casa e você ter um benefício ali, o benefício da virilha dele. Você... É mais fácil ser casada com o empresário? Ou é difícil trabalhar junto? Não. É... Os dois. A gente fala de trabalho o tempo todo. Mas é gostoso porque é uma realização pessoal dos dois. e... A gente só não fala de trabalho na hora que a gente tá... Que a gente tá trabalhando. Ah, e também... E... 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 E é muito... É muito gosto. O que você perguntou mesmo? Eu também tenho... Completamente. Eu perguntei se você fez o baleacoático. Não. Você... Você acha... Alguma vez você já brigou com ele de repente? Isso acontece. Isso acontece. Acontece. Quem fala que não acontece é mentira. Qualquer... É verdade. Liga o profissional aqui, esquece o pessoal. E na hora que volta, que acabou o show, nem lembro que eu briguei com ele. Isso é... A música tem assim... Agora, ainda é melhor do que ficar tendo que ouvir cantada barata dos homens, né? Péssimo. Porque seu quadro... Vem que eu tenho herpes. Vem pra cá, Daniel Furló e Marco Gonçalves. E meu amor... A gente vai tá dançando na balada. Dançando normal. Como se dança esse jingle. E vão chegar dois nerds, dois homens esteticamente muito prejudicados. Pessoas feias com os famosos caras de ovo. E vão chegar na gente. Vamos ver como você reagiria e como eu reagiria numa coisa dessas numa balada. E aí, beleza? Topzera? Topzera? Topzera é muito fruto. Então... Achei vocês duas double top. E... E queria saber se as gatas querem trocar telefone comigo e pá. Não, eu gosto do meu. Adoro o meu. Você quer trocar com ele? Não, porque a gente tem martesfone. Tá, beleza. De nada. Tchau. Boa noite. Ei, linda. Nossa, o mais prejudicado é esse que deu. Eu não sou traficante, mas eu queria tomar sua boca. Só que a tua cara é uma droga. Valeu. Nossa. Tá descendo o trem, né? E aí? Beleza? Beleza. Então... É... Quero falar pra vocês o seguinte. Quero falar pra vocês o seguinte. Nunca vi gata tão bonita. E queria me declarar, queria que você conhecesse meus pais. Beleza? Não? Essa é tua cantada. Eu sou um cara de família e pá. Vocês tem cachorro? Ignora. Ignora. É uma coisa mais escuta. Quer conhecer meus pais? Meu pai é PM, filho da puta. Tenho estudo na tua cara, babaca. Pensando de falar comigo, meu irmão. Desculpa. Você tá de patins? Tô dançando, tô dançando. Tênis de rodinha. Tão curtindo o som? Você tem pênis, não? Você pode usar o meu. Nossa. Eu não consigo enroscar um pênis PP num tamanho G. É isso, né? Você tem uma carreira brilhante como jornalista. Você sempre soube que você queria trabalhar com jornalismo? Mesmo numa época em que não era necessário ter um diploma de jornalismo pra trabalhar com isso? Não. Eu sabia que eu queria escrever. O jornalismo aconteceu por acaso na minha vida. E, assim, no primeiro dia que eu entrei numa redação eu nunca mais saí. Mas eu queria escrever. Eu gosto do texto. Eu gosto da palavra. E eu tive um privilégio de... Logo no início que eu trabalhei, quem trabalhava na redação lá do Jornal Nacional tinha Rubem Braga, Otto Lara Rezende. Então, assim, eram eles que corrigiam os meus textos. E era realmente um sonho e era um privilégio você ser jornalista. E você entrou já há muitos anos e faz parte da história do jornalismo, inclusive na Rede Globo. O Cid Moreira já era grisalho naquela época? Ai, o Cid. Não, quando eu cheguei, o Cid já era. Não, ele não era grisalho. Ele ainda era meio louro. Foi ficando grisalho depois, mas ele era maravilhoso. Ele era um gato. O Cid era um homem que as mulheres ali, quase todas, queriam pegar. Eu e o nosso Bonner. Eu e o nosso Bonner. Você fez o primeiro link, a primeira chamada ao vivo na televisão brasileira. Você ficou muito nervosa nesse momento? Foi um pânico. Foi a primeira entrada ao vivo a cores do jornalismo brasileiro. Aí a gente foi fazer, na Avenida Brasil, o trânsito, a movimentação do trânsito. Aí deu tudo errado. Claro, sempre na estreia, com o Bonner lá na cabine, não sei o quê. E aí eu tinha que entrar ao vivo no Jornal Nacional falando olha, o trânsito aqui na Avenida Brasil. Só que na hora que o Cid Moreira me chamou, ele da Avenida Brasil, a repórter Glória Maria, pá, caiu a luz. A gente tinha aquele que chamava Pão de Luz, era aquele refletor enorme. Aquilo caiu, não funcionava mais. E aí eu só vi o técnico gritar para mim, ajoelha, ajoelha, ajoelha. Eu achei que era tiro, era alguma coisa. Aí eu ajoelhei e ele acendeu os dois faróis da veraneia e do carro e me iluminou assim e assim eu entrei no ar. Quer dizer, era um momento em que, além de tudo, você tinha amizade, companheirismo e criatividade. Foi a primeira entrada ao vivo, foi dessa maneira. Eu de joelhos na Avenida Brasil. Pô, a gente tá na verdade com um link agora, vamos ver como é que tá a nossa situação em Brasília. Boa noite Furlan, a gente tá ao vivo. Agora eu tô te ouvindo. Agora sim. Tá restabelecido o link, Tata, pode falar. Sim, é, Furlan... Te ouço perfeitamente, tô ouvindo perfeitamente. Furlan, como é que tá a situação aí no Planalto? Tá foda. Obrigada Furlan, esse é o repórter Furlan com as notícias mais quentes de Brasília. E eu lembro de você, Glória, fazendo uma matéria que eu não consigo me esquecer, que eram dois balões e você tava atravessando... Aquilo ali, não consigo me esquecer, porque eu jamais terei coragem. Você fala, Tata, você vai atravessar, não tem risco de vida. Eu falo, mas eu já morri agora. Você me deu a notícia que eu já faleceu, soltei uma urina na cabeça de vocês e faleci. Como foi aquela experiência pra você? Na verdade, eu não sabia que era fazer uma travessia de um balão pro outro. O meu chefe, na época, o Luizinho, que era do Fantástico, ele disse, olha... Vamos almoçar? É. Vamos fazer uma... Você não quer fazer uma travessia de balão? Eu já tinha feito uma travessia de balão nas Cataratas do Iguaçu. Então, era entrar no balão e você ia atravessar a parada. Eu falei, ok. Aí fui pra Piracicaba, tudo bonitinho, pra fazer essa travessia de balão. Quando eu cheguei lá, eu vi dois balões. Aí eu falei, claro, um pra mim e o outro pro Câmara. Nenhum problema. Aí vi que eles estavam ligados por uma passarelinha de madeira. Eu falei, será que o câmera vai ter que sair pra me filmar aí de algum nível? Resumindo, quando a gente chegou lá, é que eu vi que era pra sair de um balão, da caçamba de um balão, da cestinha, pra ir pro outro. E eu ia com o dedo. Era exatamente do tamanho, assim, a medida dos dois pés juntos. Eu só podia botar um. E aí, primeiro foi ter a coragem de sair da cestinha pra começar a caminhar. Aí fui. Virei um negócio e comecei a tremer meu joelho, batia um no outro e eu não podia desequilibrar. Foi a pior experiência da minha vida. Aí eu lembrei de um preceito budista, né, que eu aprendi na Índia, que ele dizia assim, caminhar, pra você atingir um objetivo, você tem que caminhar e caminhar um passo depois do outro. Cara, eu fiz aquilo um mantra. Eu esqueci tudo que tava em volta e comecei um passo depois do outro, um passo depois do outro. E aí cheguei. Mas quando eu cheguei do outro lado, eu tive uma descompensação. Eu fiquei 15 minutos chorando, tinha que falar, era Faustão isso. Faustão adora fazer isso. É. Pô, o jacaré que tá valendo o carro. E vai, Marina Rui Barbosa dentro do jubico. Cara, e eu tinha que falar, né, falando da minha emoção, como é que foi. E não dava. Eu só chorava, 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 chorava. E fiquei muito tempo pra voltar a mim. Eu acho que foi a pior experiência da minha vida. Algo que realmente parou a internet, quebrou a internet. Como a gente diz, foi o momento em que você foi pra Jamaica. Ai, meu Deus. E deu seu bom traguinho. Ali. Que é algo que eu faço normalmente pra existir. Como foi aquela situação? Como foi aquele momento? Eu acho que foi um dos momentos mais simples da minha vida. Porque a gente foi... Vamos relembrar esse momento aqui. A gente tomando essa limonada, esse suco verde. A gente tomando isso aqui, mas lembrando você... É, eu cheguei... O que você sentiu, Glória, quando você tava naquele momento ali? Olha, eu vou relembrar. Olha... Ela normalmente... Era uma comunidade rastafari seríssima. A gente negociou três meses pra entrar lá. Comunidade mais radical da Jamaica. Tanto que eles não se consideram jamaicanos. Eles se consideram herdeiros direto de já. Não, eles são herdeiros de já. E aí... Acabou tudo, né? A gente viu todo mundo lá. As velhinhas todas fumando baseado lá. Basearam ganja, né? Que eles chamam. Aí o cara veio com aquele negócio... Aquilo, na verdade, era uma cabaça. Era um coco, né? Cheio de erva e de água. E com bambu. Que eu nunca tinha visto bambu daquele tamanho. Era um bambu desse tamanho e dessa grossura. Na Jamaica não tinha um bambu daquele tamanho. Não, não tinha visto. Onde teremos? Eu não tive a sorte de encontrar antes. E aí... E aí... Agora, teve uma coisa engraçada que eu vou contar pra vocês. Que isso não pode ter ido pro ar, né? Que era o seguinte. O líder lá da comunidade, ele foi e fez. Deu aquele trago, né? Pra mostrar pra gente como é que sabia. Como é que fazia. E aí só que ele começou a engasgar. Parecia até que ele tava abaixando um santo, coitado. E aí eu falei, tudo bem. Aí ele passou pra mim, assim, com aquele sorriso. Agora ela vai se ferrar, né? Aí me deu... O meu câmera me olhava e disse, você vai fazer? Eu digo, eu tenho que fazer, né? Senão ele não sai daqui. Aí peguei. Mas como aquilo que eu digo, eu tenho paciência e calma de aprender tudo na vida, né? Eu olhei bem como é que ele tinha feito. Fiz diferente. E o cara olhou pra mim e não aconteceu nada. Eu não engasguei. Eu só fui pra outro plano. Fui pra outro planeta. A gente saiu dali e só uma de verdade. Mas seis horas depois é que eu voltei... Eu não sei o que que era. Eles chamam ganja. Eu não sei que tipo de ganja, o que que era aquilo. Eu só sei que foi uma experiência única em toda a minha vida. E eu não voltei mais pra Jamaica, né? Mas tô doida pra voltar. Depois dessas experiências todas, você chegou a tirar dois anos sabáticos pra descansar e tomou decisões importantes nesse momento. Primeiro, como é que você conseguiu parar de trabalhar? Porque eu sei que você é workaholic. Como é que você conseguiu se dar esse privilégio? Eu precisava. Foram muitos anos, 35, 36 anos trabalhando sem parar, sem parar, sem parar. E quando eu fazia o Fantástico, foram dez anos apresentando e fazendo reportagens. Eu viajava toda segunda e voltava toda sexta. E aí editava e domingo tava lá pra apresentar o programa. Então eu tava no limite. Eu não aguentava mais. Eu não tinha vida, eu não tinha namorado. Chegava segunda-feira e dizia, vamos sair com glória. Amanhã é terça, eu tenho que trabalhar. Aí, bom, pedi uns dois anos sabáticos. A TV Globo foi maravilhosa, graças a Deus. Essa grande família. Entendeu. A grande família. Eles entenderam que eu precisava. Foram incríveis. Aí eu fui fazer várias coisas. Eu fui pra Índia, fui pra Nigéria. Viajei o mundo todo fazendo coisinhas assim pra esquecer a câmera e o microfone. E nesse momento você conheceu suas filhas. Reconheceu suas filhas. É porque assim, eu fui pra Índia com o marido até da Sylvia Pfeiffer. E a gente foi trabalhar como voluntários com monge, mendigo e criança. Aí eu fiz isso na Índia e falei, agora a gente tem que fazer na minha raiz. Pra Nigéria, na África. Que foi barra pesadíssima. Por isso que eu digo que eu não volto lá. E eu dormia tensa, botando armário na porta. Foi muito complicado. Mas na Índia eu fiquei dois meses. Na Nigéria eu fiquei vinte dias. E aí vim pro Brasil e resolvi fazer a mesma coisa na Bahia. Cuidar de crianças. Só que no primeiro dia que eu cheguei lá, no lugar onde eu ia trabalhar, eu na mesma hora eu via as minhas filhas. Uma engatinhando, olhou pra mim. Eu olhei e falei assim, minha filha. E depois a outra, que tinha 18 dias também. Ela olhou pra mim, tava assim no bercinho, me olhou. E eu disse, ela é minha filha também. E teve uma coisa muito curiosa. Porque eu conheci a primeira, depois conheci a segunda. E fiquei, não conseguia me separar delas. E quando eu pedi pra ver a situação das duas, é nessa hora que eu descobri que elas eram irmãs. Que ninguém sabia. Porque tinham duas crianças com a mesma mãe e o mesmo pai. Tinha escondido as duas sem saber que elas eram irmãs. Eu tinha me apaixonado pelas duas. Eu sabia que elas eram minhas filhas. Eu agradeço assim. Tá todo dia, todo momento, toda hora. Deus tem me dado esse privilégio da maternidade. Que eu não conheço nada mais. Fantástico. E agradeço também a TV Globo. Porque se eu não tivesse tido esses dois anos sabáticos, eu nunca teria tido as minhas filhas. Eu acho que as coisas se encaixaram mesmo. Toda hora. Ela falou realmente que terem suas filhas. E eu imagino... Não Malhação, como um menino de 19 anos tem pais de 30 anos? É, não sei. Não sei. Ok. André Marques é a prova de que Malhação dá certo ou dá errado? Acho que dá certo, né? E Malhação é que nem Caverna do Dragão. Quem entra sempre volta pra lá? E em algum momento você vai voltar. E em algum momento você vai voltar. Bom, você acabou de lançar um livro chamado Muito Amor, por favor. Se eu abrisse esse livro agora, você saberia que tá escrito? Ou é um grande caso de um grande jornalista ou de alguém que escreveu pra você e você lançou? Não. Os meus contos eu saberia te dizer. Você já tinha escrito antes esses contos? Ou você escreveu... Eu escrevi pro livro mesmo. Escrevi pro livro. Rolou o convite da editora de fazer esses contos. Eram entre 15 e 20 contos. E cada autor tinha que escrever sobre um elemento da natureza. E tá quantos contos o seu livro de contos? Como é que é? Tá quantos contos o seu livro de contos? É... Pô, eu fico sem graça, cara. Para, boba! Você é uma mulher linda, para! E aí cada autor tem que falar do amor em relação ao elemento da natureza. E aí o meu caiu, o amor é água. Então todos os meus contos eu tive que relacionar com a água de alguma forma. E você sofre muito por essa coisa de você dar uma entrevista e as pessoas manipularem o que você fala e transformarem numa outra coisa? Eu já sofri mais. Antigamente eu ficava... Eu não entendia porque que tava acontecendo aquilo. Se eu, né... Falei de uma outra coisa e colocaram uma coisa nada a ver. E sendo que eu nunca fiz nada pra aquela pessoa, pra ela fazer isso. E era simplesmente pra ela vender a notícia. E a gente vai mostrar como é que a mídia faz isso no quadro Infama. Vem pra cá, Marcão! Ok, Arthur. Vamos a algumas perguntinhas simples e inofensivas. Vamos ver o resultado disso. Como é a mulher ideal pra você? Ah, que ela seja espontânea, companheira, que ela... Arthur Aguiar diz, pegaria minha mãe. Polêmica! Arthur Aguiar não cita Tata Werneck como mulher ideal ou como mulher. Arthur Aguiar usa companheira gíria de petista. Arthurzinho, o que você vai fazer esse final de semana? Esse final de semana eu vou na praia... Arthur Aguiar vai à praia fumar maconha. Crueldade! Arthur Aguiar rola de ribanceira na praia e fere pedregulho... Crueldade! Arthur e... Crueldade! Arthur Aguiar rola de ribanceira na praia e fere pedregulho. Comediante Daniel Furlan fuma maconha e se enrola com palavras. Comediante Daniel Furlan fuma maconha e se enrola com pedra grande de craque. Praia e fere pedregulho é complicado. Arthur, como você gasta o seu dinheiro? É... Na maioria das vezes reinvestindo em mim. Ou fazendo algum curso, ou comprando alguma coisa relacionada à música pra mim, um instrumento, alguma coisa... Arthur Aguiar diz, eu compro a música, compro tudo, tudo posso, sou rico, sou milionário. Chupa a Mariana Rui Barbosa. Arthur Aguiar revela esquema de propinoduto com caixa 2 para si mesmo. Arthur Aguiar ignora necessitados e gasta dinheiro consigo mesmo. Que tipo de música você escuta no dia a dia e que tipo de música você jamais escuta? Eu escuto bastante Djavan, a Cazuza e não tenho tanto costume de ouvir música clássica, por exemplo. Arthur diz, menos música clássica, mais naldo. Polêmica, enquanto o país passa por uma crise, Arthur Aguiar apenas ouve música. Polêmica, Arthur Aguiar revela que não ouve as suas próprias músicas. Qual a maior loucura que você já fez? Arthur Aguiar estava tão louco em entrevista que não consegue responder a própria pergunta. Enlouquecido, Arthur Aguiar fica sem palavras no programa da Tata. Não tenho nem comentários sobre isso. Esse foi o Infama, Sérgio Sérgio!